Vamos lá rapaziada, socorreu o patrão, o patrão deu problema no carro, vamos lá Lá galera Lá galera, vamos lá Lá galera, vamos lá Lá galera Vamos lá Vamos lá Lá galera 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 Lá pessoal, deu tudo certo Lá galera 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 Vamos colocar a placa lá fora Vamos colocar a placa lá fora E eu vou Ficando por aqui pessoal Até o próximo vídeo Tamo junto Falou pessoal Trabalhar um pouquinho O dever me chama Até